Acordei bem cedo, peguei uma chuteira Que hoje tem jogo, vou na picadilha Sou camisa certa, só passe de mestre Do time do garoto, sou do parque Regina Pena do morro, quer crescer na vida Sou jogador, melhora pra família Vira profissão, passa na telinha E ser inspiração pro molecadinha Vou o que vou, só no sapatinho Hoje tem gol, toca a fuma aqui Comemorou as coisas fluindo Olha o sorriso daquele menino Vou o que vou, só no sapatinho Hoje tem gol, toca a fuma aqui Comemorou as coisas fluindo Olha o sorriso daquele menino Vou o que vou, só no sapatinho Hoje tem gol, toca a fuma aqui Comemorou as coisas fluindo Olha o sorriso daquele menino Menado morro que cresceu na vida Sou jogador, melhora pra família Vira profissão, passa na telinha E cê inspiração pra molecadinha Vou que vou, sou no sapatinho Hoje tem gol, toca a fuma aqui Comemorou as coisas fluindo Olha o sorriso daquele menino Vou que vou, sou no sapatinho Hoje tem gol, toca a fuma aqui Comemorou as coisas fluindo Olha o sorriso daquele menino Vou que vou, sou no sapatinho Hoje tem gol, toca a fuma aqui Comemorou as coisas fluindo Olha o sorriso daquele menino